Estou agora aqui na Catedral de Westminster Para quem não sabe existe a Abadia de Westminster e a Catedral de Westminster A Catedral é a Catedral Católica, que é essa aqui onde eu estou E a Abadia era, na verdade, uma igreja beneditina católica Mas atualmente é a monarquia que administra e, portanto, ela também é anglicana Vamos entrar, mas a lenda é difícil filmar, praticamente impossível